As leis naturais universais O universo é regido por leis naturais, e você é uma parte no universo. Então, mesmo que você não saiba, não acredite ou não aceite, estas leis regem a sua vida também. E se você vive contra essas leis, sua vida fica muito mais difícil e dolorosa. Portanto, se você quer encontrar a felicidade plena e evoluir, é importante que você busque mais sobre este assunto. Na escola estudamos sobre a lei da gravitação, a lei da ação e reação, que na Bíblia foi falada por Jesus Cristo como semear e colher. E a lei da gestação e incubação, que diz que todas as coisas têm um tempo para acontecer. Mas isso não é tudo. Existem mais 12 leis naturais e 21 sub-leis, que descrevem maneiras em que causa e efeito estão relacionados. As leis naturais também podem ser vistas como orientações para comportamentos que irão melhorar o nosso crescimento físico, mental, emocional e espiritual. Estas leis universais são todas interligadas e são fundadas no entendimento de que tudo no universo é energia, inclusive nós. E que a energia se move de forma circular. No nível microscópico, somos uma massa feita de elétrons e átomos energéticos girando rapidamente o tempo todo. Na verdade, tudo no mundo é composto de energia e está intimamente ligado a este mar de elétrons que giram. Tudo que pensamos, sentimos, fazemos e falamos, são formas de energias e tudo voltam para nós para criar nossas realidades. Por se mover em forma circular, ela vai e volta ao ponto de partida. A combinação das energias de cada ser no planeta, criam nossa consciência coletiva. Elas criam o mundo que vemos diante de nós. O lado bom em saber disso é que se somos nós que participamos da criação do nosso mundo à nossa volta, então podemos inclusive criar um mundo de paz, harmonia e abundância. Para isso devemos aprender a controlar nossos pensamentos e emoções. Entendendo as leis naturais do universo nos ajudará a fazer isso. E quais são as doze leis? 1. Lei da unidade. 2. Lei da vibração ou ressonância. 3. Lei da ação. 4. Lei de correspondência. 5. Lei da causa e efeito. 6. Lei do retorno ou compensação. 7. Lei da atração. 8. Lei da transmutação da energia perpétua. 9. Lei da relatividade. 10. Lei da polaridade. 11. Lei do gênero. 12. Lei da gestação do ritmo. E as 20 uma sub-lei são? 1. Lei da energia. 2. Lei do agora da eternidade. 3. Lei da harmonia. 4. Lei da afinidade magnética. 5. Lei da evolução e propósito. 6. Lei do livre-arbítrio. 7. Lei da sabedoria. 8. Lei da intenção e manifestação. 9. Lei da abundância. 10. Lei da fé. 11. Lei da gratidão. 12. Lei do desapego. 13. Lei da resistência. 14. Lei da reflexão. 15. Lei do amor incondicional. 16. Lei do perdão. 17. Lei do mínimo esforço. 18. Lei do compromisso. 19. Lei da comunhão-associação. 20. Lei da oração e meditação. 21. Lei da ordem divina. Eu vou comentar agora sobre a primeira lei universal. A lei da unidade. Esta lei nos ajuda a entender que vivemos em um mundo onde tudo está ligado a todo o resto. Todas nossas ações, nossas falas, nossos pensamentos e tudo o que acreditamos afeta os outros do universo que nos rodeia. Nosso superior está ligado profundamente ao coletivo independente se você acredita ou não. Somos parte de uma grande fonte de energia chamada de Deus. O objetivo da fonte é mover a energia para frente para a criação de mais energia. Todos nós estamos em harmonia. Cada um de nós aumenta nossa taxa vibracional e intensifica a vibração de toda a fonte. Quando estamos em desarmonia, nós diminuímos a vibração de toda a fonte, porque nós somos um. Tudo o que você pensa, diz e faz, afeta todas as outras pessoas. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você ajudar os outros, mais você irá ajudar a si mesmo. É apenas na terceira dimensão ou no plano material que experimentamos a sensação de separação. Quanto mais aceitação de si mesmo e dos outros, menos preconceito, menos racismo, menos peniafobia, homofobia, xenofobia ou falsas identificações. E mais próximo você estará da unidade divina. Se você viver de acordo com as leis naturais do universo, você estará seguindo o fluxo natural do universo. Sua vida será simples e muito mais feliz. Falarei das outras leis nos próximos vídeos. Se você gostou, se inscreva e ative o sininho para acompanhar as outras leis universais. Gratidão. Namastê. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto